Contagem regressiva para Uncharted. Pense bem voltando às lojas. Mais informações de Crash no Xbox, o trem de Pikachu e muito mais, tudo isso agora no Central Point. Saiu mais um trailer de Uncharted The Lost Legacy, mas agora fazendo sua contagem regressiva para seu lançamento. O game que nasceu apenas como uma DLC de Uncharted 4, a Thief's End, ganhou força e muita personalidade pela Naughty Dog, com uma aventura estrelada por Chloe. O vídeo é bem breve e com as protagonistas em cenas de ação, pulos impossíveis e com problemas bastante graves. Revela também a data de lançamento para a versão digital do game, que é 21 horas do dia 21 de agosto, no horário do Pacífico, o que significa dia 22 de agosto a 1 da manhã aqui no horário de Brasília. O preço será R$ 150,00 em sua versão digital pela PSN. Fiquem atentos para mais novidades deste game incrível. Mais um trailer de Wolfenstein The New Colossus, agora com um bate-papo com o produtor executivo Jeff Gustafontes e o diretor criativo James Matties, além de um pouco de máquinas dilaceradoras e humanos decapitados. Com muitas novidades, umas delas sendo a possibilidade de montar em seu Panzerhund em uma engrenagem metálica bastante frenética. Armas usadas em pares e também muitos golpes corpo a corpo que vão bem além de apenas habilidades com as armas. Não dá pra negar que esse jogo tá ficando bem noiado, né não? Players de Battlegrounds sabem que o pulo dentro desse game é um tanto quanto falho. Então, pra resolver esse probleminha, Brandon Green, diretor do jogo, agora apresentou uma nova mecânica com animações de pulo e escalada na E3 deste ano mesmo. O projeto vem sendo mais desenvolvido, como pode ser visto neste vídeo, porém não há previsões para a chegada das novas animações. Será que elas saem somente quando o jogo ficar pronto de verdade? Rezaremos que não. Quem foi criança entre as décadas de 80 e 90 certamente irá se lembrar daquele brinquedo do sonho de consumo de toda criança, que era o Pense Bem. É bem provável que você conheceu o brinquedo, mas nunca o tenha tido, já que era bem salgado na época. Mas adivinhem só, a empresa anunciou ontem mesmo que o Pense Bem estará disponível em pré-venda em uma edição idêntica à original em celebração aos 30 anos de lançamento do brinquedo. Com o visual todo vintage, ele possui 10 jogos na memória e um livro de atividades programadas para testar o seu conhecimento em 150 questões de diversas áreas de conhecimento. Para quem quer matar a vontade da criança interior dos anos 90 e 80, o Pense Bem está em pré-venda no site Tectoy por 270 reais até seu lançamento, que será em setembro. Após esse período, ele tornará o seu valor original de 300 reais. Se o Pense Bem ainda é um sonho de consumo para você, corra quem ainda dá tempo de pegar ele no valor mais baixo. Com novas modelagens de sistemas, Terra Média e Sombras da Guerra agora chegam com mais novidades, e desta vez saiu um trailer que mostra diferentes tribos de orques, influenciadores entre as áreas das fortalezas. Com aparências e conteúdos diferentes, o trailer mostra a tribo terror. Ainda falando em Terra Média, vamos comentar sobre o espanto que foi Larachna, que originalmente era uma aranha nos livros, mas dentro do game trata-se de uma belíssima e sedutora mulher. Dentro de O Senhor dos Anéis, Larachna aparece em as duas torres, capturando Frodo, e quase terminando com a jornada do Hobbit, porém é detida e derrotada por Sam. Michael Platter, vice-presidente criativo da Monolith, explicou que, em base das obras de Tolkien, Larachna seria um espírito das trevas que toma a forma de uma aranha, mas que possui o dom de mudar de aparência. Se trata de um relacionamento de amor e ódio com Dalian, além de que essa terá um papel crucial dentro da trama. Platter acredita que tanto ambos seriam uma figura heróica, não acreditadas que guiam os acontecimentos de forma que os protagonistas heróicos jamais conseguiram. Trata-se de uma área cinza, não há pureza como Gandalf ou Aragorn, mas Larachna seria a opositora de Galadriel, que é a representação da luz, e essa dualidade incluída no jogo faria com que Larachna funcionasse quase como um espelho reverso de Galadriel, que mesmo sendo má, é honesta. Foi isso que a tornou a narradora da história de forma adequada. Fãs de Tolkien piram nas referências dos livros. Mais um trailer de Assassin's Creed Origins foi liberado pela Ubisoft, e dessa vez com a explicação da criação e personalidade por trás dos heróis da nova trama. Segundo os desenvolvedores, Bayek tem como intuito ser a visão do player do antigo Egito e das informações históricas da época. Não se trata de um personagem novinho, como habitualmente se começa as sagas, com um rapazinho de vinte e poucos anos. Dessa vez é um homem maduro de trinta anos para mais, dando um ar bem mais sério à trama. Bayek é o último dos Medjai, que é uma ordem de protetores e defensores da lei do Egito, que segundo os produtores, trata-se de uma linhagem consagrada pelo faraó, o que poderia ser considerado ter o aval dos deuses. É como se fossem uma polícia do velho reino extremamente respeitados. A ideia do personagem é passar respeito com muitos detalhes que o fazem trazer parte de seu legado cultural e forma de vida antiga. Sua personalidade será mais séria, intensa, de pulso firme e com um enorme senso de justiça. Essa personalidade madura no novo protagonista faz muito sentido, uma vez que o jogo está voltando às suas origens. Basta lembrar que Altair, apesar de jovem, era um assassino bem centrado e maduro. A coisa de maturidade desandou com o Edson mesmo, com o seu jeitinho malandro, florentino e irresistível. A Brasil Game Show está quase chegando e agora a Activision voltará ao evento e trará em seu próprio stand Call of Duty, World War 2 e Destiny 2, exclusivamente no espaço deles. Certamente há possibilidades de outros games, mas ainda não temos muito tempo para mais confirmações até a data do evento. Se você quer testar os jogos tão aguardados da produtora, fique atento que a feira irá rolar entre os dias 11 e 15 de outubro no Expo Center Norte em São Paulo. Fiquem antenados. Se lembram que um tempo atrás falamos sobre a possibilidade do Crash Bandicoot Instant Trilogy ter exclusividade de apenas um ano para o Playstation? Pois bem, pode ser que além do fato de Crash realmente ir para o Xbox, ele chegue até antes do esperado do prazo especular de um ano. Vamos lembrar que são rumores, e nada foi confirmado até então, mas essas informações de Crash, além de especulações, vão ser tratadas como boatos, beleza? Primeiramente, temos o fator da frase dada pela própria Sony no Twitter em fevereiro, a qual ela menciona que o jogo chegaria ao PS4 primeiro. Isso pode ser interpretado como, posteriormente, outras plataformas terem o game mais tarde. Em maio, a Best Buy, que é uma das maiores redes de varejo da América do Norte, postou uma foto de um jogo em seu próprio site canadense que continha a informação de um ano de exclusividade no console. A postagem foi apagada pouquíssimo tempo depois, mas não sem antes ser registrada. Também houve o caso de uma loja na Hungria inserir no catálogo a remasterização de Crash para o Xbox One, sendo intitulada para a data de 8 de dezembro. Também tivemos as informações saídas do ar, mas não tivemos um devido registro. Agora, a mais recente, uma loja britânica apontou ontem mesmo, dia 15 de agosto, o game para a mesma data de 8 de dezembro, colaborando com as informações da loja mencionada anterior. É claro que já mostramos aqui na central a imagem dos comandos do game para controles do Xbox One. Infelizmente, nenhuma informação foi confirmada oficialmente, então só nos vem restando mesmo chorar e rezar para que isso tudo seja real. Beta de Destiny para PC está chegando, e Activision aproveitou para lançar mais um trailer com gostinho de ação que estará disponível para o PC Gamers em breve. Quem se interessar, dia 29 de agosto, poderão experimentar o game através do Battle.net Online da Blizzard Entertainment, sendo que quem fizer a pré-compra terá acesso ao beta um dia antes, em 28 de agosto. Novos destineiros de plantão do PC, sua hora de chegar está breve. Todo mundo já está careca de saber que o Japão é o país com a coroa de mais bizarrices. Um tanto quanto excêntrico, mas não longe de ser muito, muito, muito fofo, a Pokémon We Feel teve a iniciativa de trazer um pouco de conforto para a criançada após o terremoto de 2011, a qual muitas ainda vêm comemorando em lares provisórios. Neste momento, a campanha transformou o trem Pokémon em um Pikachu, dois vagões bem amarelinhos com Pikachus em tudo quanto é lado. Essa atração estará disponível até o dia 31 de março de 2018, e funciona entre as estações Ichinoseki e a estação Kenenuma, no norte do Japão. Para quem está no país ou vai viajar até a data, corre lá para ver se esse trem amarelinho realmente é tão kawaii quanto dizem. Pessoal, essas foram as notícias de hoje, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar a Central, beleza? Clique no nosso sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload. Estamos em diversas redes sociais como Instagram, Facebook, Twitter e Discord, beleza? Pessoal, aqui foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma